1... 2... Isso é melodia pra tu curtir assim ó CT Mega Carretinha A luz do luar iluminando o bairro, as novinham curtindo a vontade Os malocas jogando a umbrela com alta, já 17 a vibe A tampa novamente passou a visão, foi partida aqui do Mandelão A luz do luar vai se arraba no chão A sarraba no chão Que carraba no chão A sarraba no chão A luz do luar vai se arraba no chão A sarraba no chão Que carraba no chão A sarraba no chão A sarraba no chão Rapaz, a movimentação Do ciclo lunar novinha Na lua cheia, cê desce Na lua crescente, cê fica Aí meus amigos, Cesar Evolução E escolta bancadão Os projetistas que ação A luz do luar iluminando o bairro, as novinham curtindo a vontade Os malocas jogando a umbrela com alta, já 17 a vibe A tampa novamente passou a visão, foi partida aqui do Mandelão A luz do luar vai se arraba no chão A sarraba no chão Que carraba no chão Aí a concorrência já tá tremendo, né pai? Sabe por quê? Mega Carretinha tá chegando Destruindo tudo A mãe nem tá comendo não, né pai? Precisa ter um paridão grandão não, pai Mega Carretinha responde por ela mesmo Quem bate forte é ela